Se você é inscrito antigo aqui no canal, o Sr. Leôncio sabe que no passado a gente fazia muito vídeo sobre recompensa grátis Qualquer recompensinha grátis que saia, a gente fazia vídeo Porém, com o tempo a gente foi parando com isso Porém, hoje eu decidi fazer um vídeo sobre recompensas grátis E você deve perguntar por que, Leôncio? Porque saiu tanta recompensa grátis no Fortnite pra você resgatar entre skins e outras coisas Que simplesmente eu tenho que fazer um vídeo pra explicar quantas recompensas grátis tem Como você pode pegá-las e até quando você pode pegá-las As 6 primeiras recompensas grátis que eu vou mostrar pra você aqui em vídeo São as 6 recompensas que você consegue no Salve o Mundo Leôncio, mas Salve o Mundo não é grátis É, mas caso você já tenha Salve o Mundo Caso você já tenha aí o Salve o Mundo de fundador Ou o do clube Fortnite que deu no passado Ou o Salve o Mundo que dá nesses pacotes de Salve o Mundo Talvez você tenha Salve o Mundo e talvez você queira pegar essas recompensas No Salve o Mundo atualmente tem um novo modo de jogo Chamado Sobrevivência em Hordas E bem, nesse modo do Salve o Mundo, que é novo Você conclui novas tarefas lá pra desbloquear as recompensas Olha só, as tarefas diárias dão XP do passe de batalha como recompensas Outras tarefas dão Standart e Sprays Ou seja, além de você ganhar missões para o seu passe de batalha no Fortnite Battle Royale Você ainda vai poder ganhar recompensas também Que você vai poder usar tanto do Battle Royale quanto do Salve o Mundo Recompensas essas aqui são um Spray, um Emoticon e quatro Standartes Essas seis recompensas que você tá vendo aqui Eu gostei, achei interessante É um bom modo deles divulgarem esse novo modinho deles aí Que parece até divertidinho Mas ele recomenda você fazer isso com outros jogadores que vai ficar mais fácil de jogar aí, tá bom? Aí, Leôncio, mas essas são todas as recompensas que tem? São bem feiaquinhas Calma, meu querido, vai ficando melhor Tem até skin grátis e mais de uma, tá? Essas foram as seis primeiras recompensas As próximas quatro recompensas você encontra já dentro do Fortnite para resgatar E como que funciona? São aí as recompensas do Rally reinicializado É hora de juntar o seu esquadrão Complete tarefas do Rally reinicializado com um amigo que seja novo no Fortnite Ou que não jogue há pelo menos 30 dias para receber recompensas no jogo Tem uma picareta manguau aí Que é essa picareta muito bonita Tem uma mochila, um Emoticon E também um envelopamento Mais quatro recompensas aí para você Totalizando dez E você só vai ter que escolher um amigo que não jogue há mais de 30 dias no Fortnite Que esteja disponível para participar do Rally reinicializado Ou trazer um novo jogador para dentro do jogo E os dois vão ganhar aí essas quatro recompensas, tá? Totalizando as dez primeiras recompensas que nós temos aqui Você também não pode esquecer da série Play Wave E essa série Play Wave vai dar seis sprays, um Emoticon e um Standart Que vai dar mais um total de oito recompensas Totalizando assim, dezoito E como que faz você participar dessa Play Wave, Leon? Caso você não tenha notado, ali embaixo no Fortnite Quando você entra nas playlists de reprodução e tudo mais Você encontra ali vários modos e várias abas Abas da Unreal Engine, abas do Fortnite, escolhas da Epic, oficiais da Epic Games E ali vai ter Play Wave, que são mapas musicais dentro do Fortnite E quando você faz esses mapas musicais, quando você assiste eles Além de ganhar muita XP, caso você precise Você vai começar a concluir algumas tarefas aí E vai acabar ganhando essas recompensas também Então é um negócio divertido de fazer que você ainda vai ganhar recompensa para isso Bem, as próximas recompensas são do Star Wars E vamos lá Primeiro você já deve ter olhado aquela aba de passe de batalha do Star Wars Tem uma parte azul em cima e uma parte vermelha embaixo Bem, nessas recompensas de Star Wars Você encontra aí Oito recompensas grátis na parte de cima E mais oito recompensas grátis na parte de baixo Porém, a parte de baixo não é exatamente grátis Mas também não é... é meio confuso A parte de cima é grátis Mas você pode aprimorar para ganhar a parte de baixo junto também Você gasta 1.000 V-Bucks nisso e ganha a parte de baixo Vou contar aí a parte de cima e a de baixo Mas você não é obrigado a pegar essa parte de baixo, tá? Totalizando assim, mais 16 recompensas Dentre elas aí, tem emote com o do Stormtrooper Tem tela de carregamento Tem mochila Tem spray Tem envelopamento Emote com spray de novo Tem skin E olha, tem mais mochila Tem mais spray Tem mais skin Tem muita coisa nesse passe E além disso Você ainda pode concluir os desafios de Star Wars E ganhar aquela nave ali como glider, tá? Você tem que conseguir 3 Omicrons aí Totalizando assim 17 recompensas Sim, já passamos das 35 recompensas E a gente ainda nem chegou nas melhores A melhor recompensa de todas é você usar o code SENHORLEONSO na loja de itens Os contos são Leôncio e tamo junto Esse envelopamento aqui, você consegue ele de graça também no Fortnite E como que eu faço isso, Leôncio? Tá aqui A partir do dia 4 de maio, às 12 horas do Brasil Desbloqueie a recompensa do Discord gratuitamente O envelope Orgulho de coruscante Fazendo uma dessas coisas Transmita e compartilhe Fortnite pelo menos um amigo no Discord por 15 minutos ou mais Depois de 15 minutos, você receberá um link em sua conta do Discord E ao clicar no link, acessará uma página para fazer login em sua conta Epic Games O envelopeamento será adicionado ao seu vestiário do Fortnite Conclua tarefas, encontre a força do Discord E encontre um canal do servidor oficial do Fortnite No canal você encontrará bot e interaja com ele para participar das tarefas do Discord E aí, quando você entrar no Discord Fortnite e concluir as tarefas Você ganha esse envelopeamento, tá? Totalizando assim, 36 recompensas até agora Acabou, Leôncio? Não acabou, vamos lá Temos a mochila da FNCS Que é o escudo da FNCS E como que eu consigo esse escudo, Leôncio? Geralmente, nos sábados e domingos Quando acontece um evento da FNCS Você pode conseguir ela E tudo que você precisa fazer é abrir o seu Fortnite Ir até o modo Lar das Lendas E assistir a FNCS por lá Porque no modo Lar das Lendas está premiando a galera para assistir por esse modo Então você vai ganhar recompensas pelo modo Lar das Lendas Basta ter uma FNCS Leôncio, quanto tempo demora de eu assistindo para eu ganhar uma recompensa? Não sabemos Isso varia de jogador para jogador Totalizando assim, 38 recompensas, tá? E agora, vamos para ela também Temos aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recompensas, mano Fortnite endoidou Que totalizam aí 44 recompensas E que recompensas são essas, Leôncio? Como eu faço para pegar? Se você for lá na aba competir Olhar lá no canto Passar para o lado Você vai ver FNCS Campeonato da Comunidade Daqui a 3 dias Na segunda-feira E bem, lá você consegue ver o seguinte Campeonato da Comunidade Começa no dia 8 do 5 de 2023 E ele tem algumas coisas bem peculiares Olha, você clica lá E clica para ver as recompensas da comunidade E o top 1 ganha o Emote Celebração do Campeão Que é um Emoticon Levantando o troféu e tudo mais E além disso, ele recebe todas as outras recompensas Que até o top 240 vão receber Sendo elas aí Uma skin da Caçadora de Tesouros do Campeonato Olhos da Vitória Uma ferramenta de coleta Que é a picareta dela Conquista Árdua Que é a mochila dela Um spray Um envelopamento E uma música Da FNCS Tá? Então, mano É muita recompensa Você sabia que a gente tinha 44 recompensas grátis Para resgatar no Fortnite? Escreve aqui nos comentários E aproveita para se inscrever Apertando esse like Curta o seu leuço na loja E até a próxima Órvão Órvão Órvão